Eu toquei esse piseiro pra você dançar Eu te amo amor, sem você não quero ficar Saio pelas bares a te procurar Te procuro e não vejo Eu não sei onde você está Saio pelas ruas Eu não sei onde vou parar Grito o seu nome Eu não consigo te escutar Eu toquei esse piseiro pra você dançar Eu te amo amor, sem você não quero ficar Eu toquei esse piseiro pra você dançar Eu te amo amor, sem você não quero ficar Saio pelos bares a te procurar Te procuro e não vejo Eu não sei onde você está Saio pelas ruas Eu não sei onde vou parar Grito o seu nome Eu não consigo te escutar Eu toquei esse piseiro pra você dançar Eu te amo amor, sem você não quero ficar Eu toquei esse piseiro pra você dançar Eu te amo amor, sem você não quero ficar Vem curtir com o Cera Se é o repertório novo do Cera do Piseiro Vai lá no suamosica.com embaixo mais novo CD Vem curtir com o Cera, vem Olhando essa cidade agora Percebo que tudo mudou O que eu vejo é só tristeza É saudade do meu amor Depois que você foi embora A minha vida bagunçou Eu não consigo mais dormir Em nossa cama, meu amor Eu fecho os olhos e te vejo E até penso que estás aqui Os seus abraços e seus beijos São lembranças que não saem de mim Eu sofro muito, eu sinto falta De ter você aqui A nossa cama, o nosso quarto Foi somente o que restou pra mim Por onde você anda amor? Por onde você anda amor? Por favor, volta pra mim Por onde você anda amor? Por favor, volta pra mim Eu fecho os olhos e te vejo E até penso que estás aqui Os seus abraços e seus beijos São lembranças que não saem de mim Eu sofro muito, eu sofro muito Eu sofro muito e sinto falta de ter você aqui A nossa cama, o nosso quarto Foi somente o que restou pra mim Por onde você anda amor? Será que ainda pensa em mim? Por onde você anda amor? Por favor, volta pra mim Por onde você anda amor? Por onde você anda amor? Por favor, volta pra mim Oh, sucesso, papai, bico x Ora meu parceiro é Linaldo Motos Encarnar o mão Chama na bota Isso é o Fizeiro Bota no Fizeiro, macho velho Sucesso novo aí, ó, chama Quando é que você vai perceber que eu luto em prate e tente Quero ao meu lado, eu sei Que a minha forma não é boa e o corpo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu luto em prate e tente Quero ao meu lado, eu sei Que a minha forma não é boa e o corpo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Bora, fresta de mim, tô secado Sucesso novo, vem curtir, vem curtir Vai lá no sua música, ponto com embaixo Mais dois cd do Fizeiro Quando é que você vai perceber que eu lutei pra tente e te quero ao meu lado Eu sei que a minha forma não é boa e o corpo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra tente e te quero ao meu lado Eu sei que a minha forma não é boa e o corpo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Ô, Fizeiro Bom! Sucesso apaixonado pra você! Bora, Cleis! Somos e apaixonados! Cuida! Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado de perigo Com a gemidinha é bom demais, meu bem Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou, meu bem Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade daqui, cada malvada data Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de barrenta No ouvinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado de perigo Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de barrenta No ouvinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Com a gemidinha é bom demais É bom demais Lá que fecha Madeira, pariu Oh, piseira e branca Saporra porque a gente ama, viu Para os corações apaixonados Os ré do piseira falando de amor Vem comigo assim, vem Vem, diz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Quem sabe canta aí, vai, diz! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes, se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes É pra falar de amor, menino Balares Fashion, a marca que me veste Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Se pra... vai! O amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Que som é esse, papai? Isso é os caras do Piseiro, repertório novo, viu? Bora, Sonic CDs, arrocha! Isso! Chama no Piseiro! Vai! 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 Chama! Paredinha, Hilux! Toca essa aí, Baracanho Mar! E sai me canta, vai! Vou te botar na treta novinha, pega a visão Te botar mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te dar do prazo e fazer mais Chama macho ré Primeiro tu é borra, depois de dar no véu Primeiro tu é borra, depois de dar no véu O seu ponto se pega sorrindo O seu ponto se pega sorrindo Vai, chama, chama no piseiro Ô piseiro, bambu Vou te botar na treta novinha, pega a visão Te botar mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar, chama, meu velho Vou botar na treta novinha, pega a visão Te botar mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o ré, chama É bom demais Primeiro tu é borra, depois de dar no véu Primeiro tu é borra, depois de dar no véu Vai, vai, vai Primeiro tu é borra, depois de dar no véu Olha o piseiro, bambu Isso Paredando, Gabriel! Toca aí, velho! Vai! Oçada do São José, arrocha! Isso é a esfera do Pizzer, já lá vai! Ô, Pizzer, irmão! O nosso primeiro parceiro, Põe Multimarcas! O melhor de carnaval, tá aí, viu? Bora! Sim, ó! Desenrola, bate, joga de latim! Desenrola, bate, joga de latim! O banheiro tá noção nessa leva, a canela assim! O banheiro tá noção nessa leva! Vai! Chama! Vai! Vai! Pra cima, velho! Vou pegar da boa, bora, Kelso, divulgações! Onde que cê diz, hein? Olha que o hit do momento! É esse aqui, o hit do momento! É esse aqui, quero ver todo mundo jogando de latim! Quero ver todo mundo jogando de latim! Olha que o hit do momento! É esse aqui, o hit do momento! É esse aqui, quero ver todo mundo jogando de latim! Quero ver todo mundo, vem, vem! Ao som do meu comando, tu joga de latim! Ao som do meu comando, tu vai fazendo assim! Desenrola, vem, joga! Desenrola, bate, joga de latim! Desenrola, bate, vem! Bora, mulherada, vamos no facinho! Galera boa, chama! Olha o melhor parceiro do Brasil! Vai! A Manu, beijê! Desenrola, bate, joga de latim! É o melhor parceiro do Brasil, papai! Vem! Bora, paredinha, rai-lux! Bora, quem do mar? Ao meu parceiro, tô em multimarcas! O melhor de carnaval, tá com nós! Chama na bota! Que sabe, canta aí, vai! Olha que o hit do momento! É isso aqui, o hit do momento! É isso aqui, quero ver todo mundo jogando de latim! Quero ver todo mundo jogando de latim! Olha que o hit do momento, o quê? É isso aqui, o hit do momento! É isso aqui, quero ver todo mundo jogando de latim! Quero ver todo mundo jogando aí, ó! Ao som do meu comando, tu vai fazendo assim! Ao som do meu comando, tu joga de latim! Desenrola, bate, joga de latim! É o melhor piseiro, hein, Cuxi? Desenrola, bate, joga de latim! Desenrola, bate, joga de latim! Vai no passinho, vai! Chama, chama! Chama! Ô, piseiro bom! É o melhor piseiro do Brasil, papai! Bora, salta, Danielson! Cuida! Vai! Eletrônica abrida! Agora o meu parceiro Ronaldo! Tamo junto, chama na bola! Sextou, bebê! Com certeza! Sextou! Tem fé no quiseiro, vem! Chama, vai! Vamos para, se prepara, sextou! Então vem! Hoje eu tô solteiro e tô pronto aqui, neném! E calma coração, esse baile dá uma uva! Bebê! Fica louco, depois vim jogando a bunda! Vamos para, se prepara, sextou! Então vem! Hoje eu tô solteiro e tô pronto aqui, neném! E calma coração, esse baile dá uma uva! Bebê! Fica louco, depois vim jogando a bunda! Só que valeu, esse baile dá uma uva! É piranhona daqui pra jogar na bunda! Uma sobe louca, sem saber o que fazer! Se prepara, não vim acabar com a tinta! Tu vai sentar, vai, 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 vai! 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 Ao sol! Só que valeu, esse baile dá uma uva! Vai, a piranhona daqui pra jogar na bunda! Uma sobe louca, sem saber o que fazer! Se prepara, não vim acabar com a tinta! Tu vai sentar, vai, 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 vai! Tu vai sentar, vai, 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 vai! Tu vai sentar, vai, 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 vai! Tu vai sentar, vai, vai, vai! Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar! Chama! Vambora, se prepara, cê estou! Então vem! Pois eu tô solteiro, então pronto aqui, neném! E calma, coração! Se para e dá uma uva, bebê! Fica louco, depois vim jogando a bunda! Vambora, se prepara, cê estou! Então vem! Pois eu tô solteiro, então pronto aqui, neném! Calma, coração! Se para e dá uma uva, bebê! Fica louco, depois vim jogando a bunda! Nossa, que maneiro, esse baile com a bunda! Várias piranhona daqui pra jogar na bunda! Lá, lança, que maneiro, esse baile tá uma uva! Várias piranhona daqui pra jogar na bunda! Uma tão bem louca, sem saber o que fazer! Se prepara, nossa, que agora eu vou te dizer! Tu vai sentar, vai, 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 vai! Tu vai sentar, vai, 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 vai! Tu vai sentar, vai, 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 vai! Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar! Olha o swing! Olha a pegada! Vou ir te quitar, te novinha, fica à vontade! Pode sentar, vai, vai, vai! Mas só me deixa de chocolate! Heu í부, te quitar, te novinha, fica à vontade! Fica à vontade, pode sentar, vai, vai! Vou te empurrar com vontade, vou te empurrar com vontade! Novinha tá envolvendo, gosta de uma sacanagem! Novinha tá envolvendo, gosta de uma sacanagem! Vou te empurrar com vontade, vou te empurrar gostoso! Empurra com vontade, novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem Novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem E o íc-tick-tack, novinha fica à vontade Pode ser da gostosina, camiseta de chocolate E o íc-tick-tack, novinha fica à vontade Pode ser da gostosina, camiseta de chocolate Swinga! Chama! Vai! Materelha, Pátria e Pio, Sêneca, Raul Mal Fala com Márcio e Mônica Tudo contente e surgada Empurra com vontade, novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem Novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem Empurra com vontade, novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem E o íc-tick-tack, novinha fica à vontade Pode ser da gostosina, camiseta de chocolate E o íc-tick-tack, novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem E o íc-tick-tack, novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem Falou-se sim, cabeleiro, cabeleiro dos artistas E o íc-tick-tack, novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem E o íc-tick-tack, novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem E o íc-tick-tack, novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem E o íc-tick-tack, novinha tá envolvendo, cortadinho a sacanagem É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Plena safadeza, olha o que rolou, ela me chamar de safadinho Me chamar de amor, pede com carinho Me chamar que eu gosto do meu sorriso Me fez mozar, baby Me fez mozar, baby Me vem no jeitinho, de frente ao lugar do bigodinho fininho Assim não me fez mozar, baby Paredinha, rai-luxo, para que eu não há Toca essa aí, vem macho, velho Vou sair do Minus Mourão, cuida Não tem lesse, onde que cê desce É o da Danielson, vamos juntos misturar Vai! Vai, Lusso e velho Pelo Pizerão, viva! Pertão, luz Esse é novinho, tchau Eu disse, elas amiguinhas tão com o copinho na mão E elas amiguinhas tão com o copinho na mão E obedecendo a voz do paredão E obedecendo a voz do paredão Eu disse, elas amiguinhas tão com o copinho na mão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do safadão Eu disse chão, 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 chão Fizeram uma mão no chão, 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 chão Fizeram uma mão no chão, o clima esquentou O cinco pega a foto, quando a banda toca o swing pinga louco O clima esquentou, chão, chão Eu disse chão, 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 chão Fizeram uma mão no chão, 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 chão Fizeram uma mão no chão, 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 chão Fizeram uma mão no chão, vai desce, desce, é bom Eu disse elas amiguinhas tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão E obedecendo a voz do paredão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão E obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do paredão Eu disse chão, 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 chão Pizeram uma noção, chão, 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 chão Pizeram uma noção, eu disse chão, 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 chão Olha o swing da guitarra do homem O homem na madeira É o homem do swing Vai galera, essa sequência aqui Eu vou mandar pra galera beber, dançar e voltar ao passado, beleza? Chama no piseiro pra se mim Quando eu te der um sorriso, me dá um beijo Tá com medo de amar é Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa a página virar é Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca Quando eu te der um sorriso, me dá um beijo Quando eu te der um sorriso, me dá um beijo O negócio bom E na minha cabeça vai perder o medo Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa a página virar é Deixa o coração flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse Vai perdendo o sentimento O movimento Com os carinhos que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa E vai rolando o sentimento O movimento Com o carinho que a gente fez Olha mais um aí Vamos voltar ao passado É lembrar as velhas canções Fizeram sucesso e marcaram, viu? Vem! Bora pro subir dos teclados Olha que barba roandose, viu? Essa é boa Quem sabe cantar aí, vai Diz! Dá na boca e não me ama É pai, a topora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É só Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim A mínima pra mim Nunca dava tchau, abraço pra você Me toquei Não quero nunca mais nós dois É só que a mãe depois Sentimento zero A ficha caiu Posso ver Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Cabou, cabou Bobiou, dançou Você vacilou Tô falando Vem com o Chico, Cera, vem Cabou, cabou Bobiou, dançou Você vacilou Eu tô falando Eu tô falando Grego, não tô Me perdi só pra te encontrar E agora o que faço Se eu não me acostumar a ficar Sem o teu abraço Seu teu abraço E é loucura o que sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com meus beijos Demais Você é demais E aí, ó É demais Você é demais Chama no piseiro macho velho Se liga no meu som O som de paredão Desce novinha Com a mão no popozão Elas querem beber Elas querem pirar Chama no piseiro Piseiro, piseiro, piseiro Até o sol raiar Se liga no meu som, rapaz Piseiro, 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 piseiro Visual me now O som de piseiro O teclado é o Transmied O DJ Chama no piseiro, 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 piseiro Visual me now O som de piseiro, 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 piseiro Repertou um pouco, hein? Pra tocar no seu paredão, pra tocar na caixinha também no celular, em todo o Brasil Chama no piseiro, vem! Se liga no meu som, o som de paredão Desce novinha, com a mão no popozão Elas querem beber, elas querem pirar Chama no piseiro, até o sol raiar Se liga no meu som, o som de paredão Elas querem beber, elas querem pirar Chama no piseiro, 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 até o sol raiar Se liga no meu som, o som de paredão Se liga no meu som, o som de paredão E a galera dançando, aquela coxada Se liga no meu som, o som de paredão Se liga no meu som, o som de paredão O, 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 o O, 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 o Pra todos meus vaqueiros no Brasil Grana confere aí, gatinho confere aí É tanta cabeça de gada, desconta eu já perdi A terra tá sobrando, caminhonete no ano Quem vê assim não olha o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze de Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze de Rapaz Vamos pegar o parceiro franquim Puxa o rato, baixo o ré Seu fé do piseio, chama na borda Grana confere aí, gatinho confere aí É tanta cabeça de gada, desconta eu já perdi As terra tá sobrando, caminhonete no ano Quem vê assim não olha o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze de Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze de Pra todo vaqueiro no Brasil É, tem negócio, vai forrar o vaqueir Rato, mulher bonita Pra você, pessoal, pra boa Rato, mulher bonita